E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, em mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal pra você. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma segunda parte, digamos assim, de um vídeo que nós já fizemos no canal e que gerou muitas dúvidas aí, né? Um vídeo que foi muito bem visualizado, mas que gerou uma série de dúvidas aí que eu li na área de comentários e tudo mais. Eu achei imprescindível fazer alguns esclarecimentos pra que vocês não ficassem com uma ideia mais ou menos verdadeira sobre o que eu quis falar naquele momento. Então, eu levantei algumas das principais dúvidas, né, que eu olhei nos comentários e tudo mais, e resolvi tirar essas dúvidas aí. Então, a primeira dúvida que eu vi que as pessoas ficaram um pouco confusas ali com o vídeo é o seguinte. Ah, André, então você explicou a questão do Tesouro IPCA, que tem a incidência do Imposto de Renda também sobre o IPCA, e que isso diminui a rentabilidade real do investimento. Então, isso faz com que esse investimento não seja bom, né? Algumas pessoas concluíram isso, ou concluíram que o investimento no Tesouro IPCA não é bom de forma nenhuma, ou que eu estava dizendo isso. De forma nenhuma, eu fiz juízo de valor sobre o investimento no Tesouro IPCA, tá, pessoal? O que eu quis fazer foi mostrar a característica daquele investimento, para que você saiba o que acontece, porque se você não souber o que acontece no investimento, você pode passar anos e anos e anos achando que está tendo uma determinada rentabilidade, mas você não está. Então, por esse motivo, eu acho imprescindível que você entendesse aquele conceito aí. Tanto é que até tem outros vídeos no canal, onde eu mesmo já falei algumas vezes, ou já coloquei, que eu mesmo tenho esse tipo de investimento na minha carteira de investimentos. Então, o Tesouro IPCA, não é que ele, quando eu mostrei essa característica, não está querendo dizer que o investimento é ruim, não, tá? De forma nenhuma, não fiz juízo de valor sobre o investimento. Eu apenas quis evidenciar uma característica que eu acho que você tem que saber, porque isso é importante na sua decisão. Uma segunda dúvida que eu vi também, ou comentários, assim, não necessariamente uma dúvida, é que algumas pessoas escreveram assim, André, mas é óbvio que o IR vai incidir sobre tudo, porque em todos os investimentos o IR incide sobre tudo. Sem dúvida, isso aí também eu coloquei no vídeo, né? O Imposto de Renda não incide só sobre a parte da rentabilidade fixa no Tesouro IPCA, ele incide também sobre o IPCA, assim como qualquer outra modalidade de investimento, ela tem o IR cobrado pela diferença entre o valor investido e o valor resgatado. Isso também é óbvio, só que muitas pessoas não têm, né? Até agora, e não tinham essa noção. E isso também ficou claro lá nos comentários, que muitas falaram, poxa, eu nunca me atentei a isso. E logo mais ainda nesse vídeo, eu vou fazer um pequeno exercício pra você dar uma olhada, e você vai ver como que o não entendimento disso pode gerar uma dúvida na hora que a pessoa vai fazer algum tipo de simulação de investimento baseado no Tesouro IPCA, tá? Bom, uma outra dúvida que eu achei imprescindível que fosse colocado também, é que é a ideia central do vídeo que nós fizemos, né? Onde eu disse o seguinte, a farsa do Tesouro IPCA, da rentabilidade real do Tesouro IPCA. Qual a ideia central desse vídeo? A ideia central era dizer o seguinte, que o impacto do Imposto de Renda na parte do IPCA diminui a rentabilidade real que foi pactuada. Essa é a ideia central, não tem outra ideia central no vídeo, tá? Então, muitas vezes eu reparei que algumas pessoas fizeram, ficaram com dúvidas com relação a isso, pegando em palavras ou pontos ali no vídeo que foram colocadas assim, na contextualização, entendendo que a ideia central fosse uma outra coisa. Não, e não foi, a ideia central é esse. O Imposto de Renda cobrado sobre a parte do IPCA também, cria um impacto direto na rentabilidade real do investimento. Esse é o ponto central, essa é a ideia central do vídeo, tá? Bom, algumas pessoas também falaram assim, ah, mas você não fez a matemática do cálculo pra gente ver e tudo mais. De fato, eu não fiz, porque eu entendo que conceitualmente, se você entende o conceito, você vai fazer a dedução matemática. E o canal não é de matemática, então a gente tem que focar no conceito pra você entender e daí você vai saber usar o conceito de tudo quanto é outro jeito. Só que hoje eu resolvi, então, colocar matematicamente algumas simulações pra vocês verem pra que vocês possam ver e vocês mesmos vão poder fazer esse exercício aí no computador de vocês utilizando a ferramenta calculadora de simulação do próprio Tesouro Direto, que tá no site do Tesouro, tá? Então, eu fiz algumas simulações pra vocês verem o impacto disso. Então, primeiro, eu entrei lá na calculadora do Tesouro e coloquei o título NTNB principal, coloquei uma compra dia 1º de janeiro de 2017 e o vencimento dia 1º de janeiro de 2022. Esse título não existe, tá? Com essas emissões. É só pra gente fazer o exercício de matemático e eu coloquei exatamente um que não existe justamente por isso, tá? Pra ficar claro que é um exemplo matemático. Então, coloquei lá um valor inicial de 1 mil investidos, uma taxa de 2,88 ao ano, tá? Então, IPCA mais 2,88. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas a taxa hoje é outra, a taxa é 5, é 7, é 3, é 4. Isso não interessa, porque a taxa se modifica. Eu peguei uma taxa que já aconteceu num título do Tesouro IPCA, tá? Então, assim, dependendo de quando você for assistir esse vídeo, lógico que vai ter a sua taxa e você vai poder fazer a simulação também com a taxa que tiver no momento, tá? Pra poder entender. Taxa de administração da corretora que tem lá na calculadora do Tesouro Direto. Eu coloquei 0,10% ao ano. Ah, mas minha corretora não cobra nada. Então, você coloca nada. Ah, minha corretora cobra 0,4, 0,5 ao ano. Coloque aquilo que a sua corretora cobra. Então, isso aí você vai fazer e personalizar pra sua necessidade. E coloquei um IPCA estimado de 5% ao ano. Então, foram esses dados principais que eu fiz na calculadora pra poder estimar e mostrar pra vocês a matemática daquilo que eu estava falando. Então, na primeira figura que eu vou colocar, que vocês vão ver aqui agora, na minha frente, vocês podem ver o seguinte. Se vocês forem na última linha dessa figura, vocês vão ver lá a informação da rentabilidade líquida descontada em impostos e taxas, perfeito, ao ano daquela aplicação simulada. Então, você pode ver que a taxa de 2,88%, ela não vai ser de 2,88%, ela vai ser menor que 2,88%. Então, quando você verificar isso aí, você vai ver que isso vai ter uma diferença de aproximadamente 53% a menos de rentabilidade real do que foi pactuado. Então, observem essa diferença. Então, essa diferença aí é de 1,64% ao ano, né? Se você pegar e comparar a inflação, desculpa, a inflação de 5% ao ano com a taxa, que foi 6 ponto alguma coisa, você vai ver que a diferença entre o IPCA e a taxa que o título vai pagar o ano nessa simulação foi de 1,64%. Então, essa diferença representa 53% a menos de rentabilidade real do que se você imaginasse que o 2,88% fosse a sua rentabilidade real, tá? Então, depois eu fiz uma outra figura, a figura que é a figura 2 que eu também tô trocando aqui na tela aqui, exibindo, tá? Então, mesma coisa, só que eu aumentei apenas o IPCA, coloquei 10% ao ano. Então, repare que se você olhar na última linha de novo, você vai ver que a diferença agora é da taxa da inflação para a taxa que foi dada aí na última linha que você pode ler, então é de 1,23% ao ano. Então, a diferença agora aumentou, desculpa, a taxa real, a taxa final do investimento que você teve menos a inflação, ela ficou maior. Então, na verdade, esse impacto da inflação do IR sobre um IPCA mais alto fez com que essa taxa real tivesse uma redução de 57%. Então, observe como na primeira simulação, para a segunda, a gente tá tendo o quê? Uma diminuição da taxa real. E essa taxa real eu tô olhando basicamente pela última linha e descontando aquilo que eu coloquei de inflação lá na simulação, de 10%. Então, se ela dá 11,23%, por exemplo, e nessa última linha, e o IPCA estimado foi 10% para o período, então a diferença entre 1 é 1,23%. Então, observe que você fechou uma taxa de 2,88%, mas você tá tendo uma rentabilidade real 57% menor do que você tinha imaginado. Agora eu vou fazer mais um exercício, eu vou trocar e colocar 20% do IPCA, tá? Então, olha só a figura 3. O que você vai ver lá embaixo? Você vai ver lá embaixo que com 20% ao ano de inflação, a rentabilidade desse título foi 20,62%. Ou seja, ele rendeu 20,62% ao ano, mas 20% foi inflação. Então, a diferença entre o que foi a rentabilidade do título e a inflação no período foi 0,62% ao ano. Ou seja, 78% menos do que o 2,88% que você tinha pactuado. Então, se você observar, e aqui tá o entendimento do conceito, toda vez que a rentabilidade real cai, quanto maior o IPCA for. E isso vai acontecer com qualquer taxa, em qualquer simulação que você fizer na calculadora do tesouro. Então, sempre que você pegar, fizer um cenário pra fazer essa estimativa de rentabilidade, e nesse mesmo cenário for aumentando o IPCA, sempre a rentabilidade real vai cair. Por quê? Porque o IR incidente sobre a parte do IPCA vai ser mais significativo e vai diminuir a sua rentabilidade. Então, este conceito, que foi o que eu falei no vídeo, ele me dispensa de fazer maiores contas. Por quê? Porque eu sei que, obviamente, se toda vez que eu aumento o IPCA, a rentabilidade real vai diminuindo, então, se eu continuar aumentando o IPCA, ela tende a zero ou tende, em algum momento, teoricamente, a ficar negativa. Digamos assim. Então, isso é como que eu tô dizendo isso? Simplesmente porque toda vez que eu aumento o IPCA, ela diminui a rentabilidade real. Então, esse é um ponto. Então, o ponto é que a rentabilidade real vai ser sempre menor quanto maior for o IPCA. Então, você compra um título, o IPCA aumenta, vai aumentando, depois que você comprou, você vai perdendo a rentabilidade real. Teve uma outra dúvida que surgiu, que foi baseada numa frase que eu falei, de um segundo de duração, que foi dita bem assim, de passagem, que não era o tema central do vídeo, onde eu mencionei que, teoricamente, essa rentabilidade real poderia ser negativa na medida que eu fosse aumentando o IPCA. Isso gerou uma confusão na área de comentários que eu nem esperava, porque, na verdade, se você entende o conceito e sabe que o IPCA vai aumentando, 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 e corroendo parte da rentabilidade real, naturalmente, se você elevar isso, isso vai tender a zero ou a ficar negativo em algum momento. Lógico, é matemático. Então, em que nível que isso poderia acontecer? É lógico que nós estamos falando de possibilidades. É provável que aconteça isso? Não, é muito pouco provável que aconteça. Mas é possível matematicamente falando? É. É muito difícil? É. Mas matematicamente falando, é possível. Então, por exemplo, nessa figura 4 aqui, o que eu fiz? Eu dei um de maluco aqui. Eu peguei o IPCA e joguei 40% ao ano no IPCA. Bom, você vai falar assim, pô, mas 40% ao ano? É, porque isso só aconteceu antes do plano real, mas que foi muito maior. Teve um ano que chegou acima de 1.100%. Mas é lógico que isso é um cenário que a gente não vê no horizonte isso voltar. Mas, para o exercício matemático da questão, se você colocar aí da mesma forma, você vai ver que a rentabilidade ao ano na última linha dessa figura 4 foi de 39,87%, sendo que o IPCA foi 40% ao ano. Então, aqui você está vendo um exemplo matemático daquilo que eu afirmei. Se você for aumentando o IPCA, aumentando, 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 num cenário de hiperinflação, por exemplo, vai acontecer da rentabilidade real ser menor, ser negativa. Então, esse é o exercício matemático que eu queria colocar. Agora, o que eu queria que vocês se atentassem é que a ideia central do vídeo não era essa. Era simplesmente mostrar o impacto do IR no IPCA e como isso deteriora. Então, todas as simulações que você fizer vão variar por taxa, por prazo, por custo que você paga na sua corretora, pelo IPCA. E isso é você vai fazer as próprias simulações suas. Então, assim, você vai fazendo e você mesmo pode fazer e colocar. E isso vai sempre acontecer em qualquer taxa, em qualquer prazo. Ah, se a taxa que você pegou é mais alta, esse impacto vai ser menor. E aí precisaria de um cenário muito mais inflacionário para gerar uma rentabilidade real negativa. Mas o conceito é esse, perfeito? Então, não se atentem a esse detalhe porque ele é pouco provável que aconteça. Não é esse o cerne da questão. O cerne da questão é o IR sobre o IPCA vai criar um problema de rentabilidade real. Uma outra dúvida também, que inclusive é decorrente de investidores que não sabem disso, nunca se atentaram, não é que não sabem, é que nunca se atentaram para essa questão do imposto de renda. Eu já me deparei muitas vezes com perguntas no blog, e-mail, alguns comentários aqui, de pessoas que fazem assim, André, você sabe como é que eu faço para fazer uma simulação na calculadora do tesouro, no tesouro IPCA? Eu zero o IPCA, porque aí eu só vou ter a rentabilidade real. Então, eu faço essa conta, e aí eu falo assim, beleza, aqui é a rentabilidade real que eu vou ter acima da inflação. Eu zero o IPCA ali na hora de calcular. Isso está certo? Não está. Quer ver? Eu vou mostrar na figura 5 para vocês. Olha só. Nessa simulação aqui, se eu zerar o IPCA, vocês estão vendo uma rentabilidade real de 2,3%. E por que que isso está errado? Está errado pelo seguinte, porque o IR também incidiria sobre o IPCA. Então, repare que se você colocou uma simulação com a taxa de 2,88 ao ano e ignorou o IPCA, a rentabilidade real foi 2,13. E se você utilizar o IPCA de 5, vai ser aquilo que eu já falei na figura 1. Se você usar o de 10, vai ser aquilo que eu já falei na figura 2, e assim sucessivamente. Então, ele vai ser menor que esse 2,13. Então, você não deve, nessa simulação, zerar o tesouro IPCA, tá? Nunca, porque isso vai dar errado na hora de você fazer a sua estimativa de conta. Bom, outra dúvida, né? Onde está a farsa do tesouro IPCA? Outra coisa que eu expliquei no vídeo, que também não é ideia central, mas utiliza a ideia central para poder, talvez, te induzir a uma compra de investimento, é o seguinte, eu expliquei essa característica e disse que isso ocorre com todos os investimentos. Claro, isso ocorre com os investimentos CDI, todos os investimentos é pelo total. Então, se você não se atentar, às vezes, alguns profissionais que vendem investimentos, eles podem usar esse mesmo argumento de que o tesouro IPCA não dá rentabilidade real para ofertar um outro produto para você de maior risco e potencial maior rentabilidade, né? Só que essa outra maior rentabilidade ocorre por causa do risco maior. E a gente já falou isso aí no vídeo detalhadamente. Então, às vezes, o uso dessa informação que eu coloquei, ele pode ser dado para você entender a característica, né? Que é o que a gente fez nos dois vídeos, no primeiro e nesse, mas também para você ter um cuidado de que essa mesma informação não seja utilizada para te induzir a comprar um outro produto similar que pudesse ter mais risco, né? Então, esse é o ponto. Então, a rentabilidade do produto, ela pode não ser adequada se você não tem o perfil de risco ajustado ao risco que aquele produto tem. Então, você precisa avaliar isso e você não pode só tomar a decisão pela rentabilidade, você tem que considerar o risco. Ou seja, não é porque um produto pode render mais que o Tesouro IPCA que necessariamente ele é melhor. Claro que não. Isso vai depender do risco que você quer assumir. Isso é individual. É você que vai fazer com que isso seja adequado ou não para a sua carteira. Não é só questão matemática, tá? Então, algumas outras dúvidas que eu vi também no vídeo, né? Ah, mas isso também não acontece nos outros investimentos? Como eu já falei algumas vezes aqui. Ah, sim, acontece. Isso eu expliquei lá no vídeo, até vou colocar no final desse vídeo o link para quem não viu o primeiro vídeo, né? Dessa dobradinha aqui, a faça da rentabilidade real do Tesouro IPCA. Olhar o vídeo lá novamente e entender isso aí. Então, no Tesouro IPCA, você sempre vai acompanhar o IPCA. Às vezes você vai acompanhar um pouquinho mais ou um pouquinho mais de longe, acima ou um pouquinho menos acima. Depende das condições, depende da evolução do IPCA depois que você faz a compra do título. Mas acompanhar você vai, porque acompanhar é estar perto, não é necessariamente estar sempre na mesma distância, né? Então, essa informação é relevante para você entender o produto e tomar a sua melhor decisão. Então, concluindo a questão do conceito com relação ao cálculo matemático. Se você entende que o IPCA, na medida que ele aumenta, vai diminuir a rentabilidade real, você não precisa de fazer simulações matemáticas, até porque essas simulações são só parâmetros. Você já entendeu o conceito, você sabe quanto maior o IPCA, pior a rentabilidade real, né? Então, recapitulando, eu não falei naquele vídeo, não quis dar a entender de forma nenhuma que o teaser do IPCA é ruim, de forma nenhuma, o que eu quis mostrar foi uma característica do produto. Só isso, só isso. Então, a ideia central era essa, mostrar a diferença de expectativa que pode ocorrer quando você pactua a rentabilidade acima do IPCA com a rentabilidade real que vai acontecer na prática. Então, esse é o ponto que o investidor tem que ter ciência. E se o investidor, por acaso, não tiver ciência disso, o que vai acontecer? Se ele não souber desse detalhe, fatalmente, ele pode tomar uma decisão de investimento achando que está fazendo uma coisa e fazendo outra e ficar anos e anos e anos sem saber, achando que conseguiu tal desempenho, mas na verdade não teve. Então, assim, desculpa até se a gente falou sobre isso, porque agora você vai estar com problema, porque agora você vai se dar conta que talvez você não tinha considerado isso aí. Então, é isso que eu queria complementar com relação àquele primeiro vídeo, que, aliás, foi muito visitado e muito comentado. Achei muito legal a participação do pessoal. Bom, gente, então era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, clica aqui, dá um joinha, vá no blog de valor, blogvalor.com.br, entre lá, cadastre o seu e-mail para você receber as minhas newsletters com as dicas de investimento que a gente dá para você planejar os seus investimentos. E se inscreva aqui no canal. Clique aqui embaixo, é um botão que vai aparecer em algum lugar aqui, e clique e faça inscrição para receber as notificações dos novos vídeos que semanalmente eu atualizo aqui no canal. Tá bom? Então era isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.